metaleiros de plantão sejam todos bem-vindos a mais um episódio do lado b do metal muita alegria está sempre gravando aí dividir com vocês aí do outro lado da telinha continuem seguindo a gente no instagram faça suas inscrições no canal dividam compartilhem os vídeos aí com os amigos tá só temos a agradecer hoje eu vou gravar mais um episódio vou colocar na série diversos tá é um disco que vou até pegar ele aqui é um disco tá também saindo do forno muito lançamento aí né sempre saindo muita coisa boa e esse disco que eu faço questão de dividir com vocês que é simplesmente uma obra prima já de cara a gente já pega o disco já sente o peso já sente a energia já sentia as melodias as melodias a gente já fica na cabeça né que eu não paro de escutar esse mais um lançamento que gravei a poucos dias atrás aí tô me referindo ao scorpions né rock believer não paro de escutar tá toda hora ali o vinil seria ali né na minha vitrola enfim e esse também é um disco que ultimamente eu tenho escutado praticamente três quatro vezes por semana já tô pegando o disco aí muita música eu tô às vezes fico lembrando parece que já é um clássico de 10 20 30 anos atrás como essa banda é forte né começa a banda ela como é que eu posso te dizer 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 pra vocês com essa banda ela honra né o heavy metal né cara a banda que teve a ajuda do grande leme meu ídolo nos anos 70 final dos anos 70 a turnê do bomber ajudou essa banda a banda disparou e simplesmente é fantástica né tô me referindo ao saxon novo disco aí saindo do forno carpe diem é simplesmente um disco como eu falei lançamento já é obra-prima não clássico mas vai se tornar né muito em breve eles são muito bonitinha cd aí simplesmente o carpe diem o encarte pessoal bem caprichado muito luxuoso essa capa linda né capa maravilhosa ó vem as letras do cart muito luxuoso várias páginas essa foto que maravilhosa dos caras olha banda de coração tenho certeza que todos amaram esse disco assim como eu simplesmente maravilhoso não para de escutar e por isso que eu tô gravando esse episódio aí para dividir ó essa versão também carpe diem em vinil 180 gramas é o mais legal dessa versão além de tudo guerra foi tudo olha só pessoal não sei se vocês vão perceber aí ó colocar assim ó uma aqui ó alto relevo pessoal nome saxon em alto relevo na capa do é muito lindo essa capa realmente merecei uma uma versão em picture disc até agora não saiu deve sair mas até agora não vi mas esse disco alguém picture disc com essa capa simplesmente fantástica e só tem até aquele aquela sequência do da capa como cruzeira olha gente ó olha só lindo né dois encartes ó muito lindo encarte olha só carpe diem cart aqui e tem este aqui ó com as letras 180 gramas ou vinil vou mostrar pra vocês agora vou colocar aqui o encarte olha aí pessoal mais um tetardo aquele lançamento que é lançamento mas já vira tetardo né um disco fantástico 180 gramas tem um selo muito bonito edição gringa no capricho assim como eu falei com vocês aí no episódio número 200 do esporte esse também o vinil tá ultimamente muito difícil eles colocarem um plástico não custa nada para gravadora afinal de contas eles cobram preço absurdo né no vinil mas eu coloco um plástico né gente que custa dentro do encaixe ser classificado a gente tem que comprar seda em plástico interno para colocar os meus sempre eu tenho esse hábito né de sempre seda de reserva e o encarte eu sempre coloco a parte olha aí olha foto que você me cede ó olha que foto maravilhosa pessoal simplesmente extraordinária versão linda do carpidinho ó como falei pra vocês o que que eu faço eu coloco o encarte aqui dentro quando trata-se de get food ó quando é get food eu coloco o encarte aqui dentro e aqui já coloco no plástico correto ou seja não deixa o encarte dentro aonde tá o vinil no manuseio você vai amassar o encarte que você vai danificar tudo entendeu então o vinil fica no plástico e aqui às vezes eu também coloco eu tenho o hábito de colocar o encarte por fora às vezes quando é get food eu boto dentro quando não é eu coloco fora do plástico tá encarte então essa capa como eu falei dá destaque essa capa realmente do vinil então mais linda ainda porque tem um tem essa diferença né pessoal muita gente os adeptos do cd eu sou do vinil né mas sabem né todos sabem que é perde a qualidade né o cd você deu encarte muito pequeno você olha não vê detalhe nenhum é quando você pega um vinil eles são lindas dessa o nome o nome da banda em alto relevo olha isso não tem como comparar né gente não tem como comparar o cd com o vinil o vinil pra mim dá de dar de 10 a 0 olha só só a capa seja pega na capa olha os detalhes a capa realmente é muito bonita e assim com ela essa bela vista e eu encerro mais um episódio da série diversos forte abraço a todos nos vemos no próximo episódio aí é obrigado saxon obrigado scorpions aí por estar estar nos presenteando né com tanta tanto trabalho legal né principalmente o saxon é um disco atrás do outro cada um melhor que o outro é muito difícil você pegar um saxon e falar poxa disse que é horrível disse que é fraco praticamente todos os discos são extraordinários o scorpions tem um dois três discos que eu acho fraco que ele ai to ai pra mim eu nem tenho ele na minha coleção aquele disco ali é patético entendeu e mais um se eu não me engano o savage né mas é mesmo assim dá pra escutar ele mas o ai to ai não dá não o restante é só disco fantástico e o saxon é a mesma forma tá bom até o próximo episódio muito obrigado heavy metal fucking rules e aí